O que é o Ronda Policial? O que é o terminal rodoviário de passageiros, onde um homem foi executado neste final da manhã de hoje. Até o momento não há informações sobre a identificação da vítima. A polícia militar foi acionada, veio para o local e faz o isolamento, aguardando as equipes do ITEP e da delegacia de homicídios. As primeiras informações dão conta de que a vítima teria saído correndo do bairro Ouro Negro e sendo perseguido pelos atiradores. Ele, ao tentar atravessar a pista, acabou sendo executado aqui no local. Muitos tiros foram ouvidos dentro do Ouro Negro e a polícia foi acionada. Quando chegou no local, já não havia mais ninguém e aqui na BR-304, a vítima estendida ao chão já em óbito. Uma equipe do SAMU ainda chegou aqui no local para uma tentativa de atendimento aqui a essa pessoa, mas sem êxito somente para constatação de óbito. Esse é o homicídio de número 143 neste ano de 2020. A equipe de reportagem do Ronda Policial vai conversar agora com o sargento Marcos, que é da Força Tática, viatura que foi acionada aqui para o local desse homicídio. Marcos, como é que a polícia foi acionada? Que tipo de informação a Polícia Militar tem nesse momento? Olá, boa tarde a todos. É aquela mesma informação, vi esse hóspede, disparo de arma de fogo em frente à rodoviária, dois elementos correndo atrás dessa vítima aí e ao cair eles executaram essa vítima no local aqui. Aqui alguém chegou a comentar quem seria essa pessoa, Marcos? Até agora sem identificação, como ele caiu de bruxo, não passou ninguém que o conhecesse ou alguém que esteja sentindo falta dessa pessoa em casa. Informação que ele teria sido perseguido, saído de dentro do Ouro Negro? Positivo. As informações aqui dos curiosos dão que ele vinha lá de dentro da favela do Ouro Negro com duas pessoas correndo atrás dele com arma em punho. Marcos, deu para visualizar se há cápsula de pistola aqui no local? Como o local é mato seco, aí a gente não pode estar pisando no local de crime, isolamos, esperar a perícia chegar para fazer um vasculhar o local melhor.